Rádio Clube Americana Escadeia para a equipe do Rio Branco, gol para o fechado, o toque de cabeça! Gol! Consegue! Gol do Rio Branco! Gabriel Argentino, 10 a camisa dele, escanteio cobrado por Lovitor, fechadinho na primeira trave, surgiu, se antecipou, ele argentino, testou para o fundo do gol, 7 minutos desde o primeiro tempo, está aberto o placar, aqui em Americana com ele, Gabriel Argentino vai à rede agora! E o Branco, Jabacuara 0, detalhe do gol, Lucas Ardito! Ele é decisivo, Gabriel Argentino recebendo uma oportunidade como titular, aproveita muito bem o cruzamento vindo da direita do Luan Vitor, ele apesar de baixinho subiu mais alto do que a defesa do Jabacuara, cabeceou cruzado, a bola morreu no canto esquerdo do gol, Rio Branco abre o placar e nesse momento vai se classificando! Jabaquara 0, detalhe do gol, Lucas Ardito! Jabaquara vem, lado direito, Vitor Flatel, pode fazer o cruzamento, cortou errado, vem o chute! Gol! É gol! Gol! Do Jabuca! Do Jabacuara! Jabuca! Jabuca! Na minha visão, o oito, Jesus! Cruzamento do lado direito do Vitor Flatel, furou o zagueiro do Tigre, ela sobrou livre, livre, pro Jesus dominar e finalizar no canto direito de João Lazare. 44 minutos do primeiro tempo, tá empatado o jogo com ele, GG, Jesus! Empata o jogo agora, Rio Branco 1, Jabacuara 1, Lucas Ardito! Tudo igual aqui no DV, jogada pelo lado direito da equipe do Jabacuara com o camisa número 7, Gustavo. Ele deu uma meia lua pra cima do Luan Vitor, chegou na linha de fundo, fez o cruzamento rasteiro, o João Cubas furou na hora de afastar a bola e ela se ofereceu. Livre, leve, solta para o Jesus dentro da área que apenas dominou e tirou completamente do João Lazare. Deixa o placar igual aqui em Americana, Rio Branco 1, Jabacuara também 1. Tem Gabriel Gentiro passando lá direito, ele domina, contra a qualidade de Gabriel Gentiro, faz o cruzamento, fechado, o desvio, a bola ainda tá viva, Denilson sobrou, ainda Jair, Jair pode girar, lindo giro, bateu! Jair, camisa 11, cruzamento! Do lado direito de Gabriel Gentino, a bola ficou, ali na pequena área, ela subiu e desceu, e quando Jair desceu, conseguiu o domínio, girar, e bateu de primeira no canto direito de Gabriel! Oito minutos nesse segundo tempo, de novo tá na frente o Rio Branco com ele, já, já, Jair! Camisa número 11, vai rede agora, Rio Branco 2! Jabacuara 1, detalhe do gol, Lucas Ardito! Um bolaço do Jair para a equipe do Rio Branco, jogada pelo lado direito com o Gabriel Argentino, que fez o cruzamento na direção da área, a bola foi afastada pela defesa do Jabacuara, na sequência o Jair brigou no corpo com a defesa da equipe visitante, conseguiu dar um chapéuzinho pra tirar do marcador, e na sequência finalizou sem deixar a bola cair na gaveta do goleiro Gabriel Galo! Uma pintura de Jair, chega o seu terceiro gol nesta vezinha, e o branco volta à frente no placar, 2x1! Esse canteio para a equipe do Jabacuara, jogou na segunda trave, desviou o Jair, salvou a bola, volta! Gol! Gol! Do Jabuca! Do Jabacuara! Jabuca! Jabuca! Gol! A bunda do nosso coração A bunda, a bunda, a bunda, a bunda, a bunda Eu quero ver... No escanteio cobrado, a bola foi desviada na primeira trave E aí houve um outro desvio na segunda trave E ela entrou no fundo da rede Tá empatado o jogo aqui em Americana O Jabuca empata Rio Branco, 2x2 Jabacuara, 2x2 Detalhe do gol, Lucas Ardito Empata o Jabacuara Depois da cobrança de escanteio A bola foi no segundo pau O cabeceio foi de novo em direção à área João Lazare não conseguiu afastar E me parece que tocou por último na bola Ali, vamos ver a numeração Ele não vira, gente É impressionante Jogador do Jabacuara Não vira, eu não consigo ver Foi o 18 Foi o Matheus Vinícius Daqui pareceu o Matheus Vinícius Lance muito povoado Difícil de entender Eu acho que foi o Matheus Vinícius Empata o jogo, deixa tudo igual E a bunda, e a bunda BOL! A bunda! Domina Rio Branco, lado direito Cruzamento na área Esbamou a bola, voltou! BOL! GOL! GOL! O Tigre O Tigre O Tolto e o Branco TIGRE 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 O Ilias Bahia, número 13 foi quem cruzou A bola na pequena área, aí desviou no defensor do Jabaquara E ela caprichosamente entrou no fundo da rede 40 minutos nesse segundo tempo, tá na frente de novo o Rio Branco Agora aquilo da Silvita que explode, que explode com esse gol Que dá a vantagem pro Tigue Rio Branco, 3, Jabaquara 2, detalhe do gol, Lucas Ardito Na insistência, é na garra, é na luta, o Ilias Bahia chega à linha de fundo Faz o cruzamento em direção à área, o goleiro Galo consegue dar um toque na bola E ela acaba batendo por último ali no Caio, zagueiro número 3 da equipe do Jabaquara E morre dentro do Frazedes, o Rio Branco vai atrás, busca a vitória Chega o terceiro gol e agora fica muito perto de carimbar a classificação para a terceira fase da Bezinha Nação, coragem, domínio e vibração Pelo time de equipe do Jabaquara, Jesus a bola correu, bateu! Gol! É gol! Gol! Do Jabuca! Gol do empate do Jabaquara Jesus! Camisa 8, bateu muito bem o pênalti No canto esquerdo, o Lazari foi bucando o direito Para novamente empatar a partida GG! Jesus! Camisa número 8 Vai à rede e empata Rio Branco 3, Jabaquara 3, Lucas Ardito Tudo igual aqui no Décio Vita Ótima cobrança de pênalti do Jesus Bateu no canto esquerdo do João Lazari Que foi para o outro lado Cobrança segura, forte, como tem que ser Agora tudo igual mais uma vez em Americana Placar de 3 a 3 Aqui com o volante do Rio Branco Esporte Clube Jair, Jair Empate em casa, o time vinha jogando bem Você fez um belo gol Mas a equipe não conseguiu segurar o resultado O que foi lá desse empate? A gente ficou feliz pela entrega Pela dedicação da equipe De conseguir marcar 3 gols Mas a gente acabou vacilando ali no final E tomando empate Coisas que não podem acontecer Dentro da Bzinha A gente teve vantagem 3 vezes E acabou ser dando empate 3 vezes Então é algo que a gente tem que entender Que a gente não pode mais errar E agora o time vai passar o Carlson Talvez de um pontinho, segurar O que pensar agora para o jogo Hoje precisa ter garantido Mas ainda falta uma partida para garantir a classificação O grupo está focado, está unido Sabe que é um jogo difícil Mas a gente tem totais condições de chegar lá E fazer um grande jogo E consequentemente a vitória Infelizmente não saímos com a vitória de hoje Mas já é focar o próximo jogo Daqui a dois dias já Para ficar com o Grêmio lá E poder sair com a vitória lá É, o time pressionou bastante Você e o argentino caindo pelas pontas Mexendo bastante O ataque vem melhorando a cada jogo A gente vem de treinamento Finalização Com dedicação Para poder fazer o gol nos jogos Está aí, vou liberar Agora sim Gustavo Tomazelli Rádio Clube Americana Valmir O time foi muito competitivo Três vezes na frente do placar Mas acaba tomando o gol no finalzinho Que fala dessa partida De um time aguerrido Brigador Mas acabou vacilando no final Boa tarde Infelizmente a gente Demora um pouco Para digerir o que aconteceu no jogo Lutamos com certeza A gente conseguiu fazer os gols Com jogadas trabalhadas E tudo mais O problema é Não conseguimos sustentar ali atrás Bobeiras Tomamos três gols Que a gente tenta corrigir o tempo todo Mas infelizmente A gente não conseguiu neutralizar E fomos surpreendidos com esse gol No final do jogo Bom, agora temos que Dois dias para assimilar esse empate Para poder fora de casa Agora completar a classificação Infelizmente hoje seria o dia Para a gente já sair daqui Com uma situação tranquila E favorável Mas infelizmente é o futebol Nós temos que agora Rapidamente esquecer O que passou desse jogo E procurar fora de casa Fazer um grande resultado Aqui com o técnico do Jabaquara Adriano Piemonte Adriano, parabéns pelo empate A sua equipe três vezes atrás No placar Conseguiu o empate Que agora com as circunstâncias Fazer os três pontos Que vocês vão De acordo com o tribunal Receber oito pontos Dá uma condição Tranquila Para pelo menos Acho que sonhar Com a terceira fase É o que fala do jogo O jogo foi um jogo Muito disputado Todos viram O Rio Branco Como eu disse É um time muito forte Principalmente na marcação O Jabaquara Sobre hoje Explorar os espaços vazios E arrematar Quando precisou E fazer nossas coisas O grande mérito Foi mesmo atrás Do placar Conseguir ter A sobriedade De chegar E conseguir os gols Que faltavam Para conseguir o empate O time sobre a gente Na hora certa Estava muito vindo Eu ainda comentei O segundo tempo Vai ser nosso Mas nós tomamos Um gol logo em seguida A méritos também Do Rio Branco Mas nós soubermos Quando nós soubermos Ir para frente E alcançar o resultado Da hora certa E com o nome a menos Uma equipe muito forte Como a do Rio Branco